Geralmente qualquer coisa que cruze seu caminho. O crocodilo do Nilo. Um dos maiores predadores do mundo. Visto como nunca antes. De dentro para fora. Pelos olhos de Ataque Animal. Ataque Animal. Crocodilo. Quando o crocodilo do Nilo lança-se na água e prende a sua presa. Não há praticamente como escapar. Seus 65 dentes estão ligados a uma das mandíbulas mais poderosas do planeta. Produzindo 1.1 toneladas esmagadoras de força de mordida. Por seu tamanho, a mordida é mais poderosa do que a de um tubarão branco. Mas ao contrário do tubarão branco. Um crocodilo não rasga sua presa em pedaços viva. Ele usa suas mandíbulas poderosas para puxar a presa para baixo d'água. Tempo suficiente para afogá-la. Essas mandíbulas, capazes de sobrepujar um animal de 225 quilos em pânico. Representam uma das engenharias biomecânicas mais avançadas da natureza. Músculos de contração rápida dão a todos os animais, incluindo os guepardos, os tubarões brancos e os humanos, rápidas explosões de velocidade e força. Mas esse crocodilo tem músculos de contração super rápida em suas mandíbulas, que geram 65% mais força que um músculo de contração rápida normal. E com o ponto de articulação da mandíbula na parte traseira de seu crânio, o tamanho de sua mandíbula aumenta. O que lhe permite gerar mais velocidade quando ele a fecha. Ele a fecha a uma velocidade ultra rápida de 9 metros por segundo. Quase quatro vezes mais rápido que o pote de uma cascavel. Mas enquanto muitos crocodilos devoram suas presas, outros passam a ação. Nem sempre se trata de obter a próxima refeição. Às vezes se trata de obter a próxima geração. Essa mãe crocodilo vai passar os próximos três meses focada exclusivamente em seus filhotes. Ela não se afasta muito, caso venha a se afastar de seu ninho com 40 ovos em incubação. Um dia atrás, ela pegou uma tilápia de 5 quilos, que lhe rendeu 10 mil calorias. Mas isso não vai durar muito tempo, porque nas últimas seis semanas ela tem gastado 5.100 calorias por dia. Produzir esses 40 ovos é a tarefa mais consumidora de energia que essa mãe crocodilo pode empreender na vida. Especialmente considerando que cada ovo contém comida para seus filhotes. Cuidando da próxima geração, ela pode ficar com débito de energia. Para sobreviver, ela terá de usar as reservas de gordura no seu abdômen. E até mesmo na base da cauda. Chamados de alta frequência, a alertam que todos os seus 40 ovos estão em clodinho. Mas para muitos desses filhotes, os primeiros momentos de suas vidas são os últimos. Os crocodilos adultos estão no topo da cadeia alimentar. Para que esses recém-nascidos sobrevivam, sua mãe precisa mantê-los longe de perigos. Ela faz isso transportando-os em sua boca. Ela tem uma faixa de cartilagem na sua mandíbula que lhe permite trancá-la em qualquer fase de sua mordida. E assim ela pode ajustar a tensão como os cabos de uma ponte pêncil. Ela pode até mesmo trancar a boca aberta a apenas 5 centímetros de largura. Permitindo-lhe transportar 20 filhotes ao mesmo tempo, sem mordê-los acidentalmente. Mas ela tem de levar quase 40 filhotes a uma lagoa próxima, segura onde eles pelo menos têm uma chance. Ela terá que fazer algumas viagens. E a cada viagem que faz, ela vai ter que deixar alguns dos recém-nascidos em perigo. A mãe os escolhe, os coloca em sua bolsa e os leva para o rio e volta, para pegar o resto. Enquanto ela está lá, algum predador indo comer, comer o filhote. E ela grita, meus filhos! Com suas próprias reservas de energia diminuindo, essa mãe não tem tempo para sair à caça. Ela tende a estar constantemente consciente das ameaças para seus filhotes. Mas mesmo sob seus olhos atentos, dos 40 filhotes em sua mandíbula, apenas 13 sobreviveram ao primeiro mês de suas vidas. Perdão, 12. Se essa mãe faminta não estivesse tão ocupada cuidando de seus filhotes, ela poderia estar perto do rio Mara, esperando por sua comida favorita chegar. A cada ano, um milhão de guinôs marcham entre o Quênia e a Tanzânia, comendo grama verde curta. Eles viajam até 1.600 quilômetros em busca de pastos mais verdes. Por que passar por todo esse problema por causa de pasto? Porque os guinôs precisam de muito, comendo até 4 mil toneladas todos os dias. E essa busca por Helva, inevitavelmente, força os guinôs, duas vezes por ano, a atravessarem o rio Mara. Onde os crocodilos estão esperando. Você está deitado em um barranco e, de repente, sua barriga começa literalmente a vibrar, ao som de um milhão de cascos vindos em sua direção. O barulho fica cada vez mais alto. Mas quando chegam ao rio, os guinôs não entram direto na água. Depois de semanas viajando, eles estão desidratados. Eles estão tão desesperados por água, que ignoram o fato de que, a poucos metros de seus focinhos, os crocodilos estão à espreita. O crocodilo é um animal com camufagem perfeita. Se você olhar a cabeça de um deles, quando ele está na água, tudo o que vê é um centímetro de narina e o globo ocular. Todo o resto está submerso. Ele pode submergir completamente. E, como um submarino com sentidos, ele foi projetado para operar embaixo d'água. Abas protegem seus ouvidos, narinas e garganta. E uma membrana fina e transparente cobre seus olhos. O crocodilo é um assassino sorrateiro. Ele rasteja até sua presa e se posiciona. Ele espera que um guinô entre no seu raio de ataque, a dois metros de distância. Fora de dois metros, seu bote provavelmente fracassará. Dentro de dois metros, é outra história. Então, como esse crocodilo explode para fora da água a 12 metros por segundo? Escamas serrilhadas aumentam a área de contato com a água. Para o crocodilo, isso significa menos esforço. As patas traseiras funcionam como pistões, fornecendo-lhe impulso suficiente para impulsioná-lo do fundo do rio raso. Mas o poder real vem de sua cauda musculosa ondulante, que corresponde à metade do comprimento de seu corpo, que o acelera em direção à presa mais rápido que um avião a jato. Então, não piscar de olhos. As mandíbulas estão exatamente como ele quer, prontas para atacar. Agora, começa a alimentação. Essa caçada furtiva rende bons frutos. Uma refeição com mais de 50 mil calorias. Mas, de volta ao esconderijo na lagoa, a mãe crocodilo está perto do fim de suas reservas de gordura. Produzir ovos e cuidar de seus filhotes consome muito energia. Cada dia sem comida custa outras 1.200 calorias a essa mãe. E o que é pior, é que dos 40 filhotes que nasceram, restam apenas 12. Mas mesmo com apenas um mês de idade, as enormes adversidades não podem impedi-los de responder à sua própria natureza. Ele vai caçar qualquer coisa que seja pequena o bastante para poder pegar com suas mandíbulas e se mover. Insetos, pequenas rãs, peixes pequenos. Filhotes em crescimento devem comer 5% de seu próprio peso a cada semana. E até mesmo com apenas duas semanas de vida, eles já conhecem uma manobra. O rolo da morte. Que irá ajudá-los a comer presas muito maiores. É a mesma técnica que esse crocodilo adulto no rio de Mara precisa para desmembrar o vinho que ele acabou de matar. Um dos animais irá se apoderar e o outro vai começar a rolar o corpo. Algumas vezes você tem dois crocodilos rolando em direções opostas até rasgarem um pedaço de carne na metade. Cada um engole e volta para a presa. Sem as mãos, os crocodilos não têm força suficiente para destroçar os gnos. Então, rolando uma, duas ou até mesmo três vezes em torno de seu próprio eixo, eles geram mais de 200 quilogramas de força. Criando o torque e a força necessários para arrancar pedaços dos gnos. Mas o desmembramento é apenas metade da batalha. Sua boca e mandíbulas produzem uma mordida mortal. Mas ele, na verdade, não pode masticar. Sua mandíbula não se move de lado. Por isso, esse predador tem de engolir enormes pedaços inteiros. E isso coloca uma enorme pressão sobre seu sistema digestivo. Mas o seu estômago é especialmente concebido para processar esses pedaços enormes de carne. O alimento passa por seu esôfago. E cai em uma área da barriga cheia de pequenas pedras, por ele engolidas. Elas tombam e moem as partes do gnu. Ossos, tendões, chifres, cascos. Elas quebram qualquer coisa. As partes menores, então, se misturam com uma alta concentração de ácido clorídrico. Com acidez suficiente para corroer metais. Mas para proteger seu próprio estômago, ele segrega uma solução alcalina. Uma base que neutraliza o ácido. Dessa forma, os gnu são digeridos. Mas não o próprio crocodilo. É um animal incrível. Ele transforma uma perna de 80 centímetros em um pedaço de fezes de 15 centímetros em aproximadamente duas semanas. Ele pode pegar a minha perna e engoli-la por inteiro. E ela desce diretamente pelo esôfago, sapatos, meias e tudo vai para o estômago. Nas semanas de migração dos gnus através do Mara, um crocodilo consegue consumir carne de gnu o bastante. Para sustentá-lo por até dois anos. Isso é importante, porque duas semanas após sua chegada, os gnu vão embora. E tempos de vacas magras podem estar chegando. A mãe crocodilo, cujos filhotes já estão morrendo a uma taxa alarmante, tem um novo problema. A lagoa onde se esconde está encolhendo. Está evaporando. Para sobreviver, ela e sua prole terão então de encontrar uma lagoa nova, o que significa viajar por terra. Como para um crocodilo jovem, uma viagem por terra é perigosa, a mãe espera até que a noite caia. Para levar os bebês na viagem mais perigosa de suas jovens vidas. Eles têm apenas que se mover 160 metros. Levarão menos de cinco minutos. Mas isso é um longo tempo, quando há predadores famintos por todos os cantos. Quando filhotes de crocodilo estão atravessando essas terras, eles se tornam muito vulneráveis para outras espécies que os comem. Felizmente, toda a família consegue chegar ilesa a uma nova lagoa. Mas seus problemas não acabaram. Há um predador que esses filhotes podem não ser capazes de evitar. Um caçador terrível, com mais de 3 mil vezes o seu tamanho. O predador que eles menos esperam. A sua própria mãe. Como pode a mãe comer um de seus próprios filhotes que teve tanto trabalho para proteger? Comer seus próprios filhos é um último recurso. Ela necessita de energia para se manter viva, para poder proteger o resto de sua prole. Essa mãe vai comer qualquer coisa que puder, apenas para sobreviver. Mas os crocodilos que atravessam o rio têm tido o banquete de suas vidas, consumindo cada um. Em média, mais de 150 mil calorias em menos de duas semanas. Mas isso, na verdade, não é gula. Tem mais a ver com praticidade. Eles estão se preparando para longos períodos sem uma boa refeição. Nesse estado, ele precisa de muito pouca energia para sobreviver. E muito pouco oxigênio. Ele respira por pulmões superdesenvolvidos. E faz isso episodicamente. Apenas uma respiração ou duas a cada dois minutos. Sua temperatura corporal diminui para corresponder ao ambiente. Embaixo da terra, fica até mais de 15 graus mais frio. E essa queda drástica diminui o metabolismo, inclusive seu coração, que faz algo verdadeiramente extraordinário ao diminuir os batimentos de 40 por minuto para 5. E o crocodilo pode ficar assim por um ano. Como a hibernação em mamíferos, a dormência lhe permite conservar energia até que ele realmente precise. Enquanto esses crocodilos ficam à espera, essa mãe faz uma escolha difícil. Ela tem de deixar seus bebês, mesmo que tenham crescido 10 centímetros nos 4 meses em que ela cuidou deles. Eles ainda estão à mercê de outros predadores maiores. Mas essa mãe precisa encontrar alimento para se preparar para a próxima temporada de acasalamento. Está na hora de deixar os 11 filhotes que restam à sua própria sorte. 10 anos se passam. Durante esse período, a mãe crocodilo a casala outras 10 vezes. cada ciclo de reprodução dura 6 meses. Do momento em que concebe até quando deixa seus filhotes à própria sorte. É durante os outros 6 meses do ano que ela acumula as reservas de gordura de que vai precisar para sobreviver a cada ciclo difícil. Mas durante esse tempo, os filhotes que a mãe trabalhou tanto para proteger não se saem tão bem, tendo restado apenas... um. O único sobrevivente da ninhada foi um macho que cresceu cerca de 30 centímetros por ano e agora tem quase 3 metros de comprimento. Ele tem sobrevivido até aqui se alimentando de peixes, pequenos animais e restos de presas de outros. Mas à medida que ele se torna maior, o seu apetite também aumenta. Ele está ficando grande demais para se alimentar apenas de aves, talvez oedores ou um lagarto. Ele vai precisar de um mamífero de grande porte. Ele vai precisar dessas calorias para sustentar seu corpo em crescimento. Os gnos estão chegando. E mesmo que ele tenha de compartilhar um com cinco outros crocodilos, significa 50 mil calorias, cinco vezes mais do que eu teria de um peixe grande. Mas é uma transição que não será fácil. Há uma certa hierarquia social. Os maiores animais vão vir em primeiro lugar e se alimentar. Ele também tem de lembrar que vai competir com adultos. Se ele não respeitar o território e não sair do caminho, eles vão matá-lo. Surpreendentemente, crocodilos nunca param de crescer. Então, como o mais jovem crocodilo no rio, ele provavelmente também é o menor. Se se confrontar com os adultos de grande porte, não há como dizer o que poderia acontecer. Ele encontra-se rodeado por outros crocodilos duas vezes maiores que ele. Trata-se de território preferencial. É só para meninos grandes. No futuro, ele pode tomar o seu lugar lá em cima com os machos grandes, mas agora os machos maiores o matariam. Ele é superado pelo macho maior. Já usando suas reservas de gordura, ele nada rio abaixo, procurando um local menos competitivo. Mas tudo o que ele encontra é mais competição. Então, ele abandona o rio Mara. Quatro horas depois, ele ainda cruza a savana abrasada pelo sol em busca de uma nova casa. De volta ao rio Mara, os gnos estão chegando. No início, eles param na beira do rio, inclinando-se para saciar a sede. Eles não podem escapar do inevitável, mas podem adiá-lo. Eles têm de atravessar o rio para chegar aos passos do outro lado. Eles sabem o que há na água. Eles vão se amontoar, vão se amontoar e amontoar, até ficar quase como um balão prestes a explodir. Então, como um só, ah, lá vamos nós, lá vamos nós. Então, alguém pensa, eu não aguento, e salta. Você tem, então, mil, dois mil, três mil, quatro mil animais cruzando um trecho de cem metros do rio. Os gnos não têm muitas defesas contra os crocodilos, mas uma delas é o seu número. O gnu está adaptado há milhões de anos para ser um animal de pastoreio, e a razão para isso é a segurança em números. Você tem muito mais chances de chegar ao outro lado se houver outros mil gnos com você. Alguns dos gnos são apanhados. mas a maioria sobrevive. A correnteza do rio tira os gnos de seu curso. Eles perdem, então, o seu ponto de saída e entram em pânico. Seus cascos não têm tração na lama e centenas deles são esmagados ao tropeçar na lama a escorregadia. Esses crocodilos são caçadores furtivos perfeitamente projetados e não precisam caçar essas presas já mortas. Os gnos estão cometendo um erro fatal e são alvos fáceis. O número de mortos é enorme. Tão grande que onde o rio estreita há uma barragem de partes de gnos. Menos de um por cento desses animais são perdidos durante essa travessia. mas, mesmo assim, são centenas. Se o crocodilo jovem tivesse esperado a sua hora, ele poderia ter compartilhado da enchente de gnos e teria facilmente comido tanto quanto os outros. mas, agora, ele está cansado, faminto e tentando chegar à próxima lagoa. Seu erro pode vir a ser fatal. A medida que se arrasta penosamente, ele sente o cheiro de carniça. Mas ele não tem nenhuma indicação de onde vai encontrar água e o sol brilha no alto. Muitas vezes pensamos em répteis tomando banho de sol e adorando. Mas, se fica quente demais, eles superaquecem e morrem. A beira do superaquecimento ele vê algo ao longe. A sua frente, uma leoa come uma carcaça de hipopótamo em decomposição bem ao lado de uma lagoa. Ele está morrendo de fome, mas mais importante agora é ele entrar na água para se refrescar. Então, ele só pode observar enquanto um bando de leões devora uma carcaça tentadora. E quando sua temperatura volta ao normal, não resta mais nada do que alguns ossos secos. até agora, sua nova lagoa não lhe rendeu nada. Ele está prestes, então, a seguir em frente quando capta uma perturbação inconfundível na água escura. Ele não pode ver, mas há algo lá, algum tipo de presa. ele sabe disso porque tem centenas de pequenos sensores, como pelos, por toda a extensão de seu corpo, principalmente perto de suas mandíbulas, conectados diretamente a nervos de seu cérebro. Uma ondulação atinge as mandíbulas de um crocodilo e ele pode imediatamente calcular qual lado o sentiu de forma mais forte e em que proporção. E se a fonte da ondulação estiver perto o suficiente e for uma presa em 200 milissegundos, duas vezes mais rápido que o piscar de um olho, ele dispara um bote e uma mordida. Mas pouco antes da fonte entrar no seu raio de ataque, um som o assusta. é uma mãe crocodilo mergulhando na água, indo diretamente em sua direção. De repente, a fonte das ondinhas torna-se clara. Um crocodilo de dois dias de idade, a menos de um metro de distância. Dez anos atrás, ele era o filhote sendo ameaçado por cada predador no pântano. agora, ele está do outro lado. Mas a mãe crocodilo, maior do que ele, salta para defender seu filhote. Ela os protege o tempo todo e é muito agressiva. A fêmea não desgruda deles. Sendo menor que a mãe crocodilo que tomou a lagoa, ele não tem outra escolha a não ser sair o mais rápido que puder e encontrar uma outra lagoa para chamar de lar. Ele tem de se contentar com uma muito pequena, mas essa lagoa é só dele. Mas se essa lagoa pequena não atrair nenhuma presa grande, ele pode não sobreviver. Já se passaram duas semanas e nenhuma presa de grande porte sequer chegou perto dessa poça. A cada dia ele gasta mais de 1.200 calorias e não tem energia suficiente para chegar a outra lagoa. Se o crocodilo jovem não descobrir uma forma de conseguir algo que possa realmente comer, ele vai ficar cada vez mais fraco. Ele vai gastar mais energia do que tem para conseguir comida e eventualmente vai ficar cansado demais para apanhar algo substancial. Numa situação desesperadora, de repente os sensores em sua mandíbula captam alguma coisa. Ele não pode ver nada através da água turva, a não ser ondas na superfície. Mas seus sensores lhe fornecem informações bem específicas sobre a origem das ondulações. ele nada para mais perto e coloca os olhos acima da água. A 2 metros há uma empala de 45 quilos. As 60 mil calorias poderiam mantê-lo vivo durante 4 meses. mais. Mas se ele perder essa oportunidade, pode custar-lhe a vida. Para abater essa empala, ele vai precisar de todas as suas vantagens evolucionárias. exalando apenas 20% do ar em seus pulmões e movimentando sua cauda de 20 centímetros para o lado, ele desliza silenciosamente até ficar no raio de ação. Sua furtividade extraordinária o coloca no raio de ataque. Mas se ele vai tentar algo 10 vezes maior que qualquer coisa que ele já tenha capturado, isso vai depender do seu bote. Será ele rápido o suficiente para surpreender essa empala? de que marginalizade é grande porque ele vai . Com a propulsão de suas patas, o poder de sua cauda musculosa e uma das mandíbulas mais esmagadoras do planeta, nosso jovem crocodilo afundou seus dentes na carne de um mamífero de grande porte. Finalmente, esse jovem de 10 anos de idade...